Olá, crianças! Olá, família! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Helen do Seis Ciranda Cirandinha, Instituto Zonjus Solidários. Agrupamento Mini Grupo 1. Crianças, eu espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando em casa, que estejam assistindo os vídeos e logo, logo, vamos poder voltar todo mundo para o nosso ser. Hoje a Pro vai trazer a vivência para vocês de musicalização. Três musiquinhas bem legais. Uma vai ser do passarinho, a outra vai ser do sapo. Olha o sapão aqui com a sua língua para fora, que pega as mofinhas. E depois nós vamos escutar a música do porquinho. Então vamos começar com a música do sapo? A música é Sapo Jururu. Sapo Jururu. Sapo Jururu. Na breada do rio. Quando o sapo grita, ó maninha, é rita de frio. A mulher do sapo, ó maninha, é rita de frio. A mulher do sapo, ó maninha, é rita de frio. A mulher do sapo, ó maninha, a mulher do sapo. A mulher do sapo, ó maninha, é rita de frio. A mulher do sapo, ó maninha, é rita de frio. A mulher do sapo também tá lá dentro Fazendo rendinho a maninha pro seu casamento Sapo jurururu Na beira do rio Quando o sapo gritou A mulher do sapo é que está por frio A mulher do sapo é um grande estaladeiro Fazendo rendinho a maninha pro seu casamento Gostaram da música do sapo? Agora nós vamos escutar a música do passarinho Vamos lá? Voa, voa passarinho Voa cor dos ares Deste céu azul anil O sol te aquece as costas Enquanto o plano em pleno vento norte Repousa num fio a suviar A tardinha ainda há quem voe Perfurando as nuvens feitas de algodão Sobrevoar as casas Subir, descer, girar, dar Vir o retéz Voltar para o ninho E descansar Voa, voa Vai lá no céu Que nem avião de papel Sobe, sobe Feito um balão A vida é pura diversão Voa, voa Vai lá no céu Que nem avião de papel Sobe, sobe Feito um balão A vida é pura diversão Voa, voa Passarinho Voa Corta os ares Deste céu azul anil O sol te aquece as costas Enquanto o plano em pleno vento norte Repousa num fio a suviar A tardinha ainda há quem voe Perfurando as nuvens feitas de algodão Sobrevoar as casas Subir, descer, girar, dar Vir o retéz Voltar para o ninho E descansar Voa, voa Vai lá no céu Que nem avião de papel Sobe, sobe Feito um balão A vida é pura diversão Voa, voa Vai lá no céu Que nem avião de papel Sobe, sobe Feito um balão A vida é pura diversão Gostaram da música do Passarinho? Muito legal, né? Agora nós vamos escutar a música do Porquinho Vamos lá escutar? Pega esse porquinho Que ele é danadinho Que que ele quer Rabo enroladinho Rosa de focinho Orelha em pé Se o sol tá quente Ele reclama Ele é porco Mas não é banana Tá na hora de se refrescar Na lama Não tenha medo De se sujar A vida é festa doce Pra se lambuzar Não tem problema Se melecar Felicidade foi feita Pra se espalhar Depois da farra Jamais esqueça Um banho pra limpar Dos pais a cabeça Pega esse porquinho Que ele é danadinho Que que ele quer Pega esse porquinho Que ele é danadinho Rabo enroladinho Orelha em pé Pega esse porquinho Que ele é danadinho Rabo enroladinho Orelha em pé Pega esse porquinho Que ele é danadinho Que que ele quer Rabo enroladinho Rosa de focinho Orelha em pé Se o sol tá quente Ele reclama Ele é porco Mas não é banana Tá na hora de se refrescar Na lama Não tenha medo De se sujar A vida é festa Doce pra se angusar Não tem problema Se melecar Felicidade foi feita Pra se espalhar Depois da farra Jamais esqueça Um banho pra limpar Dos pais a cabeça Pega esse porquinho Que ele é danadinho Que que ele quer Rabo enroladinho Rosa de focinho Orelha em pé Pega esse porquinho Que ele é danadinho Que que ele quer Rabo enroladinho Rosa de focinho Orelha em pé Pega esse porquinho Gostaram da música do porquinho? Eu espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau!